A partir do que aconteceu, será que a gente consegue pensar que talvez o Rio Grande do Sul possa virar um exemplo, um modelo de Estado com relação ao combate de mudanças climáticas? Talvez seja uma utopia da minha parte aqui, talvez eu estou querendo acreditar que a gente aprenda com o que aconteceu. As utopias têm a função, desde que Thomas Moreau criou essa expressão no século XVI, as utopias têm a função de apontar um mundo possível e alternativo. Se não houvesse utopias, nós seríamos afogados pela realidade dura, porque é um impulso utópico você sonhar com um mundo melhor. E é isso que provocou grandes avanços na humanidade, porque mesmo que eu saiba que a utopia é também o não lugar, ele é o lugar que reforma, é por eu sonhar com o Congresso, inserido nos problemas brasileiros e pensando apenas no drama brasileiro, é com esta visão utópica que eu posso criticar o Congresso Real que nós temos. Se você não tiver utopia, você sequer vai pensar que seu casamento possa melhorar, porque é assim mesmo, sempre assim, tanto faz, outra pessoa será. Igual, a utopia tem um traço romântico, mas ela tem um traço de transformação da realidade. E para um historiador, isso é muito forte. Há mil anos, a Dinamarca era um país de vikings, estupradores, violentos e absolutamente aversos à civilização. A Dinamarca se torna um modelo de respeito aos direitos humanos e de tolerância. Quando nós temos um país profundamente ético, como o Japão, temos que lembrar que não foi sempre assim. Seres humanos fazem história, não fazem do jeito que gostariam, como disse alguém no século XIX, e tudo pode ser feito. O Tamiza era um dos rios mais poluídos da Europa, o Tamiza foi despoluído. O rio Sena, para a Olimpíada de 2024, está sendo trabalhado a esse respeito. Um dia pode ser que nós tenhamos trutas pulando no Tietê e no Pinheiros. Essa utopia é importante. Quando eu cheguei a São Paulo em 1987, havia uma placa no rio Pinheiros, eu estava indo para o rodoviário de Tietê de ônibus, escrito que estamos despoluindo o rio Pinheiros e Tietê. É uma utopia. O que você faz se não for assim? É assim mesmo, vai apodrecer tudo, nós vamos todos morrer. A utopia é fundamental para isso.